Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. E vamos a mais um Tempo para a Semana para o pessoal, primeiro o pessoal se inscrever no nosso canal, inscrever, acionar o sininho, dar o like, Peter Chá, Ronaldo Coutinho e diversos vídeos que já estão no ar, inclusive agora na segunda e também o canal aqui do Soagro. Então também se inscreva no Soagro, diversos vídeos do setor agrícola, inscrição, acionar o sininho, dar o like. Então vamos agora o tempo para essa semana. Segunda foi Tempo Bom, terça Tempo Bom, quarta também teremos Tempo Bom, talvez quarta-noite para quinta comece a entrar a frente fria. Ela vai estar provocando chuva em todo o Paraná, toda a região sul, amanhã, amanhã não, na quarta-feira ela vai estar avançando por aqui, na quarta-noite ela está mais ou menos por aqui, chegando na região do Cascavel, e no decorrer da quinta ela atravessa o Paraná e já melhora aqui no oeste e sudoeste do estado na quinta-noite. Sexta e sábado já tem Tempo Bom. Isso aqui é o acumulado da passagem da frente fria que está indicando chegar nessa quinta-feira principalmente. É baixo, coisa de 10 a 15 milímetros, nessa região aqui 15 a 20, aqui que pode ter chuva mais significativa. Tanto que a anomalia para os próximos 10 dias continua indicando de normal a abaixo da média em grande parte do Paraná, principalmente aqui na região do Cascavel e em torno do normal. Vem chuva? Vem. Vai resolver o problema desteagem? Não. Mas ajuda um pouco nas lavouras de inverno e para quem quer começar a plantar alguma coisa, tem que primeiro ver se realmente chove para ver como é que fica a umidade no solo. Nessa primeira parte da semana, temperaturas acima do normal e na segunda parte, mais finalzinho de agosto, início de setembro, fica de normal a abaixo da média. Amanhã deve ficar na faixa dos 17, 20 de manhã cedo e entre 30, 33 à tarde. Quarta parecida também, de 30, 33 até 34 graus e talvez perto, acima de 20. E aí cai a temperatura, já pode ficar em torno de 15 a 21 graus na quinta e um pouco mais frio na sexta. Então vamos ter queda de temperatura do meio da semana para frente, risco pequeno de algum temporal isolado, não se descarta com granizo e vento, mas a chuva é irregular, pode ter uma boa chuva no canto e pouco na outra. Não se esqueça de se inscrever no Sol Agro, inscrever e acionar o sininho, dar o like e também no nosso canal Peter Schoi e Ronaldo Coutinho, inscrição, acionar o sininho, dar o like e acompanhar. Hoje nós estamos atualizando a previsão estendida. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra.